O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu não imaginei se tem tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Não tem quem mais amava uma ilusão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba com uma grande puxada Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo ele Você, você é o que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu não imaginei se tem tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu amei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba com uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo ele Você, você é tudo o que eu queria Valeu pessoal!